Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Lúcia Queque. Hoje nós vamos confeitar esse bolo. Ele é um bolo de 8,5 kg. Vai pensar de 8,5 kg, porque já deu 8,4 kg. Eu pesei a tábua separada do bolo, né? Depois eu coloquei os dois juntos na balança. Eu descontei o peso da tábua, tá dando isso mesmo, 8,4 kg e pouco. Tá? Aí esse bolo vai ser um aniversário com a irmã da minha igreja, só que não vai ser com o tema não, tá? Ela vai fazer um culto de ação de graça e por isso que o bolo é desse tamanho, bem grande. Então o bolo vai pesar mais de 8,5 kg, porque ainda tem um chantilly que eu vou colocar, né? Vou colocar aqui também umas flores vermelhas. O bolo vai ficar lindo. Aí eu tô passando o chantilly com a manga de confeitar, então eu coloquei bastante chantilly, ó. Ó, ela quer o bolo todo branquinho com as flores vermelhas. Aí eu vou fazer, então, do jeito que ela quer. Então, para o bolo ficar bem quadradinho desse jeito, retinho, você monta ele dentro da forma, tá? Com o saquinho descartado, vai ficar fácil de se formar depois. Então é um bolo bem recheado. Aí o recheio desse bolo é leitinho com abacaxi. Bastante recheio, vocês viram, né? O bolo está bem molhadinho. Agora eu vou passar a espátula aqui, ó, no bolo. Só para juntar o chantilly aqui no bolo, firmar, né? Aqui na lateral, eu vou fazer um trabalho de bico só aqui embaixo e em cima. Na lateral não vai ter trabalho de bico, tá? Eu vou deixar ele mais retinho, para não... Não tem necessidade de colocar bastante chantilly nesse bolo, não. Vocês viram que ele foi a pontinha e caber na cabo, né? Se eu fizer umas rosetas aqui, ele já não vai caber. É um bolo bem grande. Então, o jeito que eu aliso ele é da mesma forma que eu faço com os bolos menores, tá? Com os bolos quadrados menores. Da mesma forma. Aí aqui, eu vou chegar um chantilly mais com o meio, eu vou ter que bater mais... Vou bater mais chantilly para colocar aqui, porque... Não deu, o chantilly foi pouco. Vou chegar sem um litro de chantilly aqui. Deu graça dois litros nesse bolo. Dois litros de chantilly. Aí, eu vou aproveitar e fazer uma pré-camada aqui em cima. Pronto. Agora, eu vou bater mais chantilly e já volto. Ok, pessoal? Eu coloquei mais chantilly aqui. Aí, eu vou espalhar assim com a espátula. Bom dia aniversário, não tem necessidade de colocar muito chantilly, né? Só se a pessoa gostar, né? Se a pessoa não gosta, não tem necessidade. Então, eu vou colocar mais um pouco aqui. Para tampar o bolo, né? Então, eu aliso o bolo quadrado, retangular, né? Igual eu aliso os ossos menores. Como eu montei na forma, o bolo vai ficar retinho. Ó. É um excesso, né? Do chantilly na vasilha. Porque não tem necessidade de ficar muito chantilly aqui, né? Ó. Ó. Eu não estou usando a balarina, porque como esse bolo é muito pesado, e eu não sei quantos que a balarina suporta, então, eu não vou colocar em cima, ok? Pode ser que ela estraga, e aí, uma balarina desce muito cara. Aí, por isso que eu coloquei nessa mesinha, porque é uma mesinha pequena, e eu consigo dar a volta, contornar atrás do bolo. Ó. Aí, eu vou passar aqui assim. Aí, eu vou passar a meia curvata, tá? Vamos lá. E aí, agora eu vou tirar em cima, né? Aí eu vou deixar a minha espátula assim, ó, meia curvada. Mas aqui não precisa caprichar muito, não. Porque aqui eu vou fazer um... Acho que eu vou fazer umas rosetas. Ó, tá vendo? Você deixa a minha espátula reta, fica mais fácil. Aí agora eu vou fazer do lote cá, ó. Sempre tivemos um excesso. E aí, eu vou passar agora essa espátula do lado fino. Tá? Agora desse lado aqui, ó. E aí, eu vou fazer umas rosetas. Aí, eu vou usar agora em cima do couro. Aí você deixa a espátula assim, curvada. Porque aí ela tinha o excesso de chantilly. E aí, eu vou fazer uma espátula. E aí, eu vou sair. E aí, eu vou passar o meu pato novamente. Deixa eu dar uma lancada nela aqui. E aí, eu vou passar bem de leve. E aí, eu vou fazer um trabalho aqui em cima do bolo. Já volto. Voltei, pessoal. Agora, eu vou usar esse pincel de silicone, né? Aí, eu vou passar assim, ó. Que ele tira toda a imperfeição do alisamento, né? Ó. E aí, eu vou passar. Pronto. Agora, eu vou fazer um trabalho aqui em cima do bolo. Eu vou usar essa régua. Ó, a régua eu lavei com embucho e sabão, viu? Bem lindinho. Aí, eu vou fazer assim. Vou começar a marcar aqui, ó. Aí, entre um e outro, a distância de um dedo, tá? Um centímetro. Um centímetro. E aí, como a régua é menor que o bolo, depois a gente termina de completar, tá? Aí, agora eu vou completar aqui, onde a régua não foi, tá? Ó, é um trabalho diferente que eu vou fazer aqui no bolo. Que eu ainda não fiz no canal. Pronto. Aí, é bom que eu vou começar daqui, tá? Daqui pra lá. Que vai ser o contrário, viu? Aí, ainda vou segurar de um dedo, né? Não esqueça. Bem devagar, com paciência. A paciência vai dar certo. Que vai ser o contrário, né? Que vai ser o contrário. Pronto, aí agora eu vou marcar onde a minha régua não foi, tá? E aqui, aqui, pronto, ó, os quadratinhos, a gula de cá eu vou marcar também, deixa eu virar aqui a régua, Pronto, aí eu vou pegar o bico aqui pra confeitar e já volto, voltei pessoal, agora vai com o bico 32 da Wilton, Que é esse bico aqui, ó, deixa eu focar, é o bico pitanga da Wilton, tá? Eu vou pitangar aqui embaixo do bolo, ó, então eu vou fazer aqui as pitangas, Aí vai ser, a pitanga vai ser virada pro lado do bolo, pra não ocupar muito espaço aqui na, na tábua, né? Voltei pessoal, aí eu vou fazer aqui um pouquinho, aqui na frente da câmera, pra vocês verem como que eu estou fazendo a pitanga. Como o bolo foi a continha da tábua, eu não podia fazer com o bico maior, né? Ia ficar feio. Então, por isso que eu estou fazendo com o bico pitanga menor. Pronto. Aí embaixo tá pronto. Aí eu vou ver como que eu vou fazer aqui em cima e já volto. Voltei, aí agora eu vou usar o bico 2C da Wilton. Eu vou fazer umas rosetas com ele, porque ele faz umas rosetas muito bonitas. Aí eu vou começar aqui, ó. E continuando com as rosetas. Então, como você precisa fazer uma roseta? Eu vou fazer umas rosetas. E aí eu vou fazer uma roseta. Ah, 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 ah. Tchau, tchau. E aí, tchau. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. E aí, eu vou virar aqui pra mim fazer aqui desse lado. Vou colocar mais chantilly aqui e já volto. Aí, eu vou terminar aqui com as rosetas. Vou fazer desse lado aqui. E aí, eu vou fazer aqui uma flor. Então, eu vou fazer aqui a base. Ó, a base da flor. Aí, esse bico é o 123 da Wilton, tá? O lado fino pra cima e o lado mais largo pra baixo. Aí, eu vou fazer aqui um arco-íris, ó. Aí, eu vou colocar meu bico mais em pé. Ó, vou fazer um botão. Agora, eu vou fazer ele mais aberto. Aí, eu viro o bico pro meu lado, ó. Aí, a flor sai mais aberta. Ó. Eu vou colocar essa flor. Eu vou fazer ela pequena assim, porque eu vou fazer vagas pra colocar no cantinho aqui do bolo. Aí, eu vou pegar a tesoura pra mim colocar. Aí, eu vou colocar ela... Vou colocar ela em pé aqui, ó. Desse lado direito aqui, ó. Aí, agora eu vou fazer mais. Ó. Vamos fazer o arco-íris. Um, dois, três. Agora, o bico mais em pé. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, é mais aberto pro meu lado o bico. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete. Mais um. Oito. Aí, eu vou colocar ela aqui. Aí, eu pego com a tesoura aberta. Quando eu for colocar no bolo, eu fecho a tesoura, tá? E com a pontinha da balarina, eu ajudo a colocar. Ó. Fazer mais. Ó. Depois, eu vou mostrar o bolo de pertinho, tá? O arco-íris. Agora, mais em pé. Agora, do meu lado, né? Deixa eu limpar esse bico. Ó. Ó. Então, aí, eu vou colocar ela. Ó. Peguei com a balarina. Eu vou colocar aqui. Ó. Vou fazer mais outra. Eu vou colocar mais chantilly aqui e já volto. Aí, eu vou usar o bico 366 da Wild, que é o bico de pato, né? Esse verde, eu misturei o verde hortelã da Mix com o verde da Mago. Que o verde da Mago, ele é mais escuro, né? Pra não ficar um verde muito claro. Aí, eu vou fazer aqui, então, umas folhinhas ao redor das flores. Aí, eu uso assim, ó, o bico, ó. Pra quem não sabe, tá? Ele fica em pé. Aí, você vai balançando pra ele sair tremidinho, tá? Depois, eu vou jogar uns gritos aqui nas flores. Aí, agora, eu vou fazer do lado, tá? Fica lindo, né? Pronto. Agora, eu vou colocar o chocobol nas rosetas, tá? Eu vou colocar em todas. Aí, eu vou começar essa aqui da lateral. Aí, o chocobol pintado de pé ao lado. Ó. Fica lindo, né? Depois, eu vou mostrar o bolo de pertinho. Pra vocês verem. Aí, eu vou colocar, então, aqui o chocobol em todas as rosetas. Pra o vídeo não ficar longo. Depois, eu volto. Mostrando como que ficou. Tá? Terminar aqui, já volto. Voltei, pessoal. O bolo ficou assim. Eu vou mostrar de pertinho. Ó. Cascata de flores. Eu coloquei os glitter. Ó. Cinco flores. E o chocobol nas rosetas. Ó. Aí, aquele efeito que eu fiz com a régua. Ó. Então, o bolo ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Deu nove quilo e meio de bolo. Quase que deu dez quilo. Mas, eu já tinha dado um desconto pra cliente. Porque ela não está fazendo muito bolo, né? Ó. Ó. Ficou linda essas flores, né? Depois, eu vou deixar o link do vídeo. Que mostra como eu pinto o chantilly de vermelho, tá? Aí, eu vou deixar o link aí. Nos comentários. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu joinha. Inscreva no canal, quem não é inscrito. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades do canal. Todos os dias, né? Tem vídeo novo no canal. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades, tá? Eu agradeço a atenção de todos. A cliente pediu pra fazer só esse... Buquêzinho de flor no cantinho. Ela não gosta de bolo cheguei. Ela pediu pra fazer assim e assim eu fiz, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Agradeço a atenção de todos. E que todos tenham uma ótima semana. Deus abençoa a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.